Para quem acha que intriga política é monopólio de Washington, Hollywood deu um show de argumento contrário. O Oscar de melhor filme não foi para o melhor filme, e sim para o filme que mais agrada quem faz cinema na costa oeste. Argo é um filme divertido, fantasioso e viaja bem no exterior. Lincoln é um filme para adultos, trata da maior tragédia da história americana, a guerra civil, do fim da escravidão, e de um homem complexo no centro do diálogo para reunificar o país. A hora mais escura, atacado por políticos e críticos pela representação da tortura, acabou mandado para o exílio. O Oscar de melhor diretor para Ang Lee compensou um esforço evidente em As Aventuras de Pi para renovar a linguagem do cinema no século XXI. E Django Livre sobreviveu ao bate-boca político-racial com o Oscar de melhor roteiro original para Quentin Tarantino. Ele, me parece, representou melhor a América do que os roteiristas que disseram se basear em fatos. Assistir ao show dos Oscars foi como testemunhar uma nervosa sessão de terapia de família. Hollywood quer agradar aos filhos, o público jovem, e acha uma boa ideia insultar os pais. Logo em seguida, se desculpa com números musicais que não chegam aos pés da tradição inventada lá mesmo. Para isso, contratou um comediante, Seth MacFarlane, que confunde grossura com originalidade, insulto com provocação. Nem a aparição de surpresa da primeira-dama Michelle Obama anunciando o melhor filme dissipou a impressão de crise de identidade. De Nova York, Lúcia Guimarães. De Nova York, Lúcia Guimarães.